Olá, seja bem-vindo ao canal Mude de Vida com Meditação. Eu sou a Ramili e trago neste vídeo a indicação de um livro que eu considero assim excepcional. E gostaria de estar compartilhando aqui com você que está nesta seara da busca interior, do autoconhecimento e do despertar. Então este livro, se você está nesta caminhada e ainda não conhece, se você acessou este vídeo e quer saber mais um pouco, é o livro Você Pode Curar a Sua Vida de Louise He. Este livro aqui é um clássico e efetivamente vai contribuir imensamente para que você possa se autoconhecer e com certeza mudar a sua vida. Se já gostou do tema deste vídeo, fica comigo, vem saber mais um pouquinho sobre este livro e por que eu considero ele tão interessante. Eu já te convido a deixar um like aqui no vídeo e também a se inscrever no canal porque isso me ajuda demais a saber que você está gostando aqui dos conteúdos. Se você já leu o livro também de Louise He, Você Pode Curar a Sua Vida e quiser deixar um comentário colocando o que achou deste livro, contribuindo para que outras pessoas possam obter o autoconhecimento, fique à vontade, contribuirá muito, tenho certeza, para a vida de muitas pessoas que chegarão até este vídeo. Este livro, ele foi escrito, como vocês já sabem, pela Mestra Louise He, que trabalha com terapia. E aí, ela, neste livro, ela coloca algumas ferramentas terapêuticas que você pode estar utilizando durante a sua leitura, em especial para que você possa efetivamente estar praticando o autoconhecimento e mudando a sua vida. Ele traz uma análise bem profunda para que você possa chegar no seu íntimo e buscar dentro do seu íntimo quais são as crenças que estão te limitando e impedindo a sua evolução e a sua plena felicidade. Tem como base de que a força de cada um está dentro de cada um. Ou seja, a minha força está dentro de mim e é ela que faz com que eu possa mudar aquilo que eu não mais desejo na minha vida. O resultado que eu busco, a mudança que eu procuro, ela não está do lado de fora e sim do lado de dentro. E vem através, com certeza, do autoconhecimento. Este livro, ele trabalha uma transformação interna a partir do momento em que te ensina a observar os pensamentos. E isto eu já venho falando bastante acerca da prática meditativa, da meditação, que também nos leva ao autoconhecimento. E aí você vai passar a entender que o pensamento de uma pessoa é tudo. O pensamento é capaz de elevar a pessoa ou destruí-la. E aí a gente pode chegar à conclusão que você pode curar a sua vida. Este livro aqui trabalha muito com a lei da atração. O pensamento que você mantém hoje dentro de você, ele vai estar criando a sua vida no presente e também no futuro. E o pensamento que você teve no passado, cria a sua vida atualmente. E neste livro, ela traz vários exemplos. Eu vou citar aqui apenas alguns. Por exemplo, se você acredita que pessoas, algumas pessoas estão na sua vida para poder te prejudicar, você se sente sempre prejudicado, seja no ambiente de trabalho ou onde quer que você está, com certeza, isto vai se tornar uma lei na sua vida. Isto vai acontecer. O que o seu pensamento está criando a sua realidade. E aí o universo vai validar aquilo que você pensa, fazendo com que aquilo que você imagina e pensa, realmente aconteça na sua vida. O outro exemplo, e esse é um exemplo que ela bate bastante, inclusive no final do livro, ela tem uma listagem enorme do que são as doenças psicossomáticas, a causa dessas doenças, por que que, por exemplo, a gente tem o câncer, por que que, por exemplo, a gente tem qualquer problema no nosso organismo, e ela traz as causas emocionais. Quando a gente pensa que a gente é doente, que a gente não tem cura, a gente só pensa em doença, fala em doença, é isso que nós vamos ter. Porque pensamento é poder. Pensamento é realização da nossa realidade. Ela ensina muito sobre isso neste livro. E se você tem alguma dúvida sobre esta questão, achando até mesmo que o seu pensamento não cria a sua realidade, procura ler e se aprofundar um pouquinho mais sobre a lei da atração, e também te indico este livro. E aí, tendo como base o pensamento, como sendo a cocriação, aquilo que a gente vai estar recebendo do universo, com base no pensamento que a gente possui, ela nos ensina neste livro que nós podemos, sim, mudar a forma como pensamos para que possamos obter as melhores coisas para nós e para aqueles com quem a gente convive. Então, ela ensina com técnicas, exercícios, o poder de afirmações positivas tão conhecidas da Louise Hay. Neste livro aqui, ela traz vários exercícios para que você possa mudar o seu padrão de pensamento e começar a ter uma vida mais abundante e muito mais plena. Além do mais, este livro também aborda a questão do amor próprio. Ela bate muito nisso. Não tem como você conseguir as coisas e ter uma vida plena se você não se aceita e não se ama. Também trazendo vários entendimentos e exercícios que você pode estar aplicando. Também ressalta a questão do perdão ser fundamental para que a gente possa estar livre para viver a vida tão sonhada e tão plena que desejamos. Portanto, se você quer uma faxina mental, se você está aqui vendo este vídeo, querendo mudar a sua vida, se abrir para algo muito melhor, ter uma autorrealização, se aceitar, se perdoar, aceitar as pessoas como são e também perdoar as pessoas, eu aconselho demais este livro. Você pode se aprofundar não só nele, como também em outros livros aqui que eu indico na playlist. Começar a praticar também a meditação juntamente com as suas leituras. Todos os livros que eu indico aqui no canal, eles foram lidos por mim e eu não indico qualquer livro, eu indico o livro realmente que pode transformar a sua vida. E o livro da Louise Hay, como todos os ensinamentos que ela traz, eles são transformadores. Cure seu corpo, sua mente e sua alma. Se ame, se cuide, se perdoe e leia a tão querida e amada Louise Hay. E eu vou colocar aqui lindas afirmações deste livro para que você possa entender a magnitude que é ler Louise Hay. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Não escolho mais acreditar nas velhas carências e limitações. Agora escolho começar a me ver como o universo me vê. Perfeito, pleno e completo. A verdade do meu ser é que fui criado perfeito, pleno e completo. Eu agora sou perfeito, pleno e completo. Sempre serei perfeito, pleno e completo. Agora escolho viver minha vida a partir dessa compreensão. Estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Tudo está bem no meu mundo. Gratidão, meditante, por você estar aqui comigo até o final deste vídeo. Que sua vida seja perfeita, plena e completa. Gratidão e até o próximo vídeo.